Aleluia! Na minha boca A sentença que o diabo tinha dado pra ele Acabou de quebrar Quebrou Quebrou, quebrou O diabo disse que ele ia morrer Ô, velho, acabou de ficar Mas enquanto essa mulher tá marchando O diabo tá perdendo a guerra Agora Matalaia Porque o céu falou pra mim O que Satanás escreveu Jesus acabou de apartar Eu me canto Eu me canto Eu me canto Jesus está aqui Pede a mão pra casa Como é seu nome? Calão Calão Decidiu Ele não vai morrer na mão de ninguém Porque eu tô vendo que eu tô ajudando esse moço Pede a pinúcia Quem é de guerra é pra guerrear Quem é de peleja é pra pelejar Quem é de peleja é pra peleja Quem é de peleja é pra pelejar Quem é de guerra na prazeria Quem é de pentejar é pra delejar Um assunto forte ele vai morar Eu vou dar a mão e vou vencer a dar lugar Vou dar a mão, vou dar a mão, vou dar Vou dar a mão, vou dar a mão, vou dar Vou dar a mão, vou dar a mão, vou dar Mas a gente quer que ele vai morar Um braço de boca acabou de levar Sua filha vai levar pra passar A fé pra ele vai levar Onde a gente quer que ele vá A minha família é de geomar A minha família é de geomar A minha família é de geomar A minha família é de Jeová 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 Lá na tua casa o mal não vai chegar Até a tua vagina vai sair de lá Lá na tua casa o mal não vai entrar O varão hoje vai mandar Vai mandar, vai mandar O meu cativeiro, meu Deus vai lidar O meu cativeiro, meu Deus vai lidar A minha família, a minha família O meu cativeiro, meu Deus vai lidar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Eu sou pra você passar, você tá passar, você tá passar Pra você passar, ver onde eu pleasure 3 Eu sou pra você passar, olha, olha, olha Olha, 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 olha Olha, olha pra mim A CIDADE NO BRASIL